O velho caminhoneiro, comandante das estradas Debaixo daquele todo, já são tantas toneladas Histórias, experiências, por detrás de um parabrisa Tanta coisa que machuca, mas o tempo cicatriza Existe em algum lugar, numa curva do caminho Uma ponta de saudade, de quando ele era mocinho Reduz a velocidade, e lembra da namorada Que focou no seu passado, na poeira de uma estrada Já pegou pelo caminho, chuva fina e tempestade Asfalto, terra molhada, lama selo de verdade No inverno ele se abriga, no verão abre a camisa Pronto pra qualquer parada, porque o tempo não avisa Seu coração viaja em paz, carregado de emoção Demais, demais, dia, noite e madrugada Ele sai, não tem hora de partida O caminhão que ele traz E a coragem que ele tem é sempre mais Durso firme no volante, em frente vai Pela estrada e pela vida Na solidão da boleia, ele pensa na família Na mulher a sua espera, e um leve sorriso brilha Olha o céu e olha a estrada, acelera e vai embora No painel tão São Cristóvão, Jesus e Nossa Senhora Seu coração viaja em paz, carregado de emoção Demais, demais, dia, noite e madrugada Ele sai, não tem hora de partida No caminhão que ele traz E a coragem que ele tem é sempre mais Durso firme no volante, em frente vai Pela estrada e pela vida